A pergunta que Bolsonaro mais tem feito no momento também é a pergunta que mais o apavora. E se Trump perder? Sim, e se Trump perder? Esse é o questionamento. Porque existe uma grande possibilidade de Donald Trump ser derrotado. O cenário interno mostra que Kamala Harris adotou um bom caminho e ela tem chances de vencer Trump. Fora o cenário global, a extrema-direita foi derrotada, ela foi suprimida na França e também no Reino Unido. E isso desespera Bolsonaro. Existe uma esperança aqui no Brasil com a vitória de Donald Trump, que pode não acontecer. Não é improvável que isso aconteça. E também tem, na Argentina, a esperança de Milley que Trump possa salvá-lo. A extrema-direita, ela não tem um mote. Hoje recai a esperança sobre Trump. Mas na sua opinião, Trump vai vencer ou ele tem grandes chances de ser derrotado? E o que vai ser do futuro da extrema-direita caso Trump perca? E qual é o futuro da extrema-direita no Brasil e do bolsonarismo? Quer derrota de Trump? Like no vídeo e se inscreva no canal. Minha garganta está coçando, como também está coçando a própria garganta de Trump, porque ele está desesperado. Trump corre, pessoal, um sério risco de ser derrotado. Com Joe Biden, ele era o amplo favorito. Agora ele não é mais. E é claro que esse cenário com Kamala Harris desespera não somente Trump, que corre um sério risco de ser preso, e por isso que ele precisa vencer, porque ele já é um presidente condenado. Se ele não foi presidente, vitorioso em cima de Kamala Harris, ele vai pra prisão. Mas isso não desespera somente Trump. Bolsonaro está desesperado, Milley está desesperado. A extrema-direita global está desesperada. Porque Kamala Harris, nos seus primeiros discursos, nos seus primeiros comícios, ela ligou a Donald Trump. Ela se colocou numa posição de autoridade, porque ela era promotora. Então, ela é a promotora diante de Donald Trump, que é o criminoso. Fora todo o engajamento que nós estamos vendo da população mais jovem nos Estados Unidos, em torno de Kamala Harris. Ela é o futuro. Trump é o passado. Se Biden era o velho, agora Trump é o velho. Ele tem o discurso da desesperança. Kamala não. Kamala tem o discurso do jovem, do engajamento, da mobilização, da esperança. E isso pode destruir Donald Trump. Para você ter uma ideia, a extrema-direita americana, ela está tão desesperada, que até mesmo o sorriso de Kamala Harris a incomoda. Porque a extrema-direita não tem nenhum traço de esperança. Não tem. O único mote da extrema-direita, e esse mote foi derrotado na Europa, é justamente a desesperança. Só que, como eu falei, a extrema-direita foi derrotada na Europa. Em duas oportunidades e em dois locais muito importantes. Por isso, há um movimento global de supressão da extrema-direita. O que não seria nada surpreendente, Trump ser derrotado por Kamala Harris. Porque no Reino Unido, o Partido Conservador, depois de mais de uma década e meia, foi derrotado por um trabalhista. Keir Stormer, ou Stormer, Stormer, enfim. E na França, Le Pen foi derrotada. Houve um alarde imenso. Os bolsonaristas aqui no Brasil estavam cantando vitória nessa hora. Houve uma reviravolta e a esquerda venceu na França, com uma mobilização popular. Por que que isso não pode acontecer também nos Estados Unidos? É claro que pode. Eles estavam falando, né, os bolsonaristas, que haveria uma onda azul da direita e da extrema-direita que iria varrer o mundo. E isso daria esperanças novas para Bolsonaro para 2026. E não foi o que aconteceu. Não foi. A pá de cal pode ser justamente a derrota de Donald Trump. E isso desespera Bolsonaro. Eu não vou aqui dizer que a derrota de Trump marcará o fim da extrema-direita. Não. Isso não vai acontecer. Porque a extrema-direita, pessoal, e os seus adeptos, é quase uma coisa inerente da própria evolução do capitalismo. Por quê? A extrema-direita, ela é composta por fracassados. Todos eles. Todos. E fracassado não é aquela pessoa que não teve sucesso na vida. Fracassado é aquela pessoa que não consegue superar o insucesso. Não consegue. Fica remoendo aí. Você cria uma parcela de ressentidos. Então você tem o capitalismo reduzindo postos de trabalho, precarizando mão de obra, reduzindo qualidade de vida. Essas pessoas precisam culpar outros pelas suas próprias mazelas. Há uma massa de ressentidos muito forte. Fora os próprios problemas pessoais dessas pessoas. Por exemplo, o Elon Musk. Musk é o homem mais rico do mundo. Só que ele tem problemas de ficar em pé. Ele tem um filho que é trans. Ele é calvo. E ele se revoltou. A mesma coisa com o Milley. Olha em Milley. Milley é um desajustado. Não consegue. Nunca teve um bom relacionamento com mulheres. É apaixonado de um modo doentio pela irmã. Ficava comendo pizza com o cachorro, tomando refrigerante. E é um frustrado. Qual é o discurso dessas pessoas? Sempre a destruição. Sempre a desesperança. Mas nunca uma pauta concreta de melhora na qualidade de vida. Olha o que aconteceu com o Brexit. Ótimo exemplo. Por que os conservadores foram derrotados? Porque a extrema-direita, como Boris Johnson, não sabia como resolver os problemas dos britânicos. Então qual foi a solução? A culpa é dos imigrantes. Vamos fechar a ilha. Igual o Trump fez nos Estados Unidos com o muro. Vamos tirar a Inglaterra do Brexit. O que aconteceu? Pum! O Reino Unido afundou. Ficou difícil pra comercializar. Ficou difícil pra negociar com a Europa. Ficou difícil pra arrumar mão de obra. E aí, os britânicos foram às urnas recentemente e destruíram os republicanos. A esquerda vai governar com ampla vantagem também no parlamento. Por que a Europa não quer saber de imigrante, de política contra imigrante? Não! Os europeus querem melhores condições de vida. É isso que está acontecendo. E a mesma coisa aconteceu aqui no Brasil. Bolsonaro foi derrotado. Por quê? Porque ele massacrou a população mais jovem, a população mais pobre. Por que a aprovação de Lula aumentou? Porque Lula faz política para a população de baixa renda. A direita não tem nenhum tipo de projeto. Não há projeto privatizar. Política neoliberal, isso não é projeto. Tanto que a esperança da direita no Brasil, hoje, é justamente Donald Trump. O Eduardo Bolsonaro espera que o Donald Trump eleita o presidente americano e vá pressionar o TSE via empresas brasileiras criando embargos econômicos, problemas diplomáticos para que as empresas brasileiras pressionem o TSE, e é para que Bolsonaro recupere os direitos políticos. A esperança da extrema direita no Brasil, que não possui mote nenhum, é justamente a vinda messiânica de Donald Trump. Essa é a esperança da direita. A direita brasileira deposita todas as suas esperanças em Trump, da mesma forma que a direita argentina. O que Milley espera nesse momento? Milley espera que a vitória de Donald Trump possa resgatar o país da crise, porque há um problema de dólares na Argentina. Milley quer que, pelo fato de Lula ser um governante de esquerda, diferente do Trump, possa haver um alinhamento, uma parceria argentina e Estados Unidos para espizinhar o Lula. E, dessa forma, Trump vai poder derramar dólares na Argentina para dolarizar a economia argentina e melhorar a situação do país. É a única esperança dos caras. É Trump! É incrível isso! A falta de ideia, a falta de propósito, a falta de política pública. Qual é a política pública da direita? Nenhuma! Olha o que aconteceu no Rio Grande do Sul, com o Eduardo Leite. Nós temos que ter responsabilidade fiscal. Não tem política pública para contenção de enchente. Foi avisado o que ele fez? Nada! Estado embaixo d'água. Impacto para todo o país. Sabe por quê, pessoal? A única pauta que a extrema-direita hoje tem é a pauta imigratória. Na Europa, por exemplo, existem três problemas lá que estavam pegando. Estavam empurrando, estão, no caso, empurrando a população para a extrema-direita, mas não o suficiente para fazer a extrema-direita vencedora. É inflação, desemprego e imigração. A inflação aqui no Brasil está baixa, o desemprego está caindo e a gente não tem nenhum tipo de problema imigratório. Da mesma forma, mas na Argentina. Por isso que a extrema-direita brasileira e a direita é tão acéfala, tão sem mote e faz a pergunta e se Trump perder, o que acontece? E se Trump perder, Bolsonaro, o que acontece com você?